Vamos cantar Porto Alegre 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 Eu te amo Não importa o mal que viveu Quantas vezes a gente se deu? Quantas? Muitas Alegre Eu te amo Olha o pagode aí! Onde é caldo? O vento que sopra Quero viver Te vejo nas vitrinas da cidade alto Meu mundo de ó Alegre 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 O goste Alegre 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 Felicidade, o bem é o que eu sou Se estámos juntos, tudo é bom demais Tudo é bom demais